O nome é integrante da casa, Lua. É Lua! E eu e meu namorado Gabi, a gente teve a ideia de ter um cachorrinho alguns meses atrás. Mas como eu tô sempre na correria, sempre viajando, é meio difícil assim, né? Até então era meio difícil, né? Agora como tenho ficado mais em Porto Alegre, tô mais no Brasil aqui, a gente achou que seria a hora boa pra isso e... E é isso, tô felizão demais, sempre gostei muito de cachorro. A gente ficou uma semana em São Paulo filmando na correria, agora tô aí, conhecendo a figurinha. E a ideia mesmo de pegar uma menina era por isso mesmo, por ser mais calma, mais tranquila, que brincasse, mas também que não tocasse tanto terror, né? Que nem um cachorro. Nossa, ela tá com... acho que ela tá com o goceiro na boquinha. É que tá crescendo os dentinhos. Tá crescendo os dentinhos, acho que é isso. Eu não tô ajudando ela agitada. Não? Não, não é assim mesmo. Nossa, eu sou muito preocupada, né? Sério? Muito. Ela deu uma acelerada aqui agora que eu já fiquei preocupado. Não, eu acho que é uma acelerada. Quer aguinha? Quer água? É. Coitada da cachorro. Eu sofri com a gente. É? Tá encarando? Eu vou ser frequentador de pet shop. Eu vou estar cheio de brinquedo nessa casa, cama. Cheio de ração. Tu vai ver se... Cheio de ração. Ração explorada por todos. Xixi, número 2. É tudo. Olha lá. Eu fui em cima da cama. Olha a cara do papai e vovão. Deixei umas meninas aí no shopping. E agora aproveitar antes que chova, tentar dar lugar aí, reunir alguma coisa. Ontem, como a gente foi na função do aeroporto, a gente não conseguiu guardar de skate Então a ideia agora é montar o shape, botar o shape novo, montar o skate E dar um lugar aí, tentar render alguma coisa Pensei que lá no Gasômetro, que é um pico que reformaram aqui em Porto Alegre Lugar bem legal pra andar, tem um chão em bom lá, tem uns obstáculos também dá pra andar Vamos pra lá ver se rende aí Sha-la-la-la Sha-la-la-la-la 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 Sha-la-la-la-la-la Ships are taking Planes are landing Never in supply No more knock-o No more gang-o Conservatives I took the law And threw it away Cause there's nothing wrong Years before There's no law No law anymore I wanna steal from the rich And give to the ball No law No law I don't know No law 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 andar no solo, acostumar com o shape novo, o tênis novo. Então, normalmente os skatistas começam andando em solinho para aquecer e depois ir para alguma pista, algum pico de rua. Eu costumo também andar na quadrinha aqui. Uma quadrinha bem perfeita para andar aqui em Porto Alegre. É do lado do gasômetro, que é um pico de rua, um pico clássico aqui em Porto Alegre. Tem uma vista animal também quando tem bastante sol, porque hoje está meio cinzena do dia. E aí E aí O Arthur tem que estar no Game of Skate nos campeonatos a partir de 2020, já era. Tem pro ice skater né, eu sou insta skater, fica uma hora dando a manobra até acertar, aí quando acerta eu aposto como se tivesse acertado rápido. Isso ia ser legal né, fazer um insta só de campeonato pelo insta. O homem adora o negocinho já. Já anotou né. Já tá registrando ainda. Pegando o powerpoint já. Pegando o powerpoint. Vai fechar, vai de feito. O cabaleiro clipe então. Fechique aquele com a perninha. Oii! Double! Tem que dar um pouquinho. Calma! Calma! Não, filmar mano. Nunca já dada isso. Nunca! A primeira. A primeira é mais fácil. Então é, normalmente eu tento fazer um insta a cada dia que eu vou na discate né. Todos os dias a gente tá com o celular na mão, é óbvio, andando. A gente tenta filmar alguma coisa. O que é legal e não ao mesmo tempo também. Eu acho, eu prefiro mil vezes filmar pra uma videoparty, pra um vídeo, do que ficar filmando pra Instagram, ficar postando vídeo. Porque videoparty a galera vai lembrar pro resto da vida né. Tem Instagram ali, tu viu na hora. É que nem um campeonato, entendeu? Viu na hora, passou aquele final de semana, passou aquele dia ali e já era. Agora, agora vai ser agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O ánimo muito assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coisinha. Rogério, coisa ruim. A gente já conhece ele há alguns anos também. Conheci ele na pista do IAPI. Sempre que dá a gente ajuda ele. A gente dá material de skate pra ele. Roupa. Russo e gordo já levaram ele pra casa, deram comida. Então, sempre que dá a gente ajuda ele. O que que ele tá fazendo ali? A gente... A gente... A gente... A gente... Eu, querido. Fazendo falta, hein, Greg? Não quis aparecer na segunda temporada direito, pô. Na verdade foi uma ideia minha do Gordo, a Spot, alguns anos atrás. Em Porto Alegre chove muito, é bem frio também no inverno. A gente resolveu ter essa pista aqui. Deixar o skate no pé também, né? Pensa numa manobra difícil, chega aqui, bota no pé e depois vai pra rua tentar. Ou até mesmo no campeonato. Vamos junto com todos os amigos, então é o melhor ainda. A gente resolveu ter essa pista aqui. A gente resolveu ter essa pista aqui. A gente resolveu ter essa pista aqui. Na verdade, eu sinto bem falta, assim, do dia a dia que era há alguns anos atrás. Claro que eu não posso reclamar que eu sou muito grato pelas viagens, pelos lugares que eu vou andar de skate, conheço. E hoje em dia já tá bem diferente, assim, né? Hoje em dia já é algo mais sério, já é mais um trabalho mesmo. Claro que a gente não deixa de se divertir, mas já é algo muito mais sério, assim. Não dá pra ficar brincando como a gente brincava antigamente. Que nem eu disse, é, quando eu tô em Porto Alegre é aquela sensação de, tipo, quando eu comecei na discate, tá na minha cidade, tá andando, tá me divertindo, revendo meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.